Como uma doença, o meu destino estava enfermizado Ódio é uma doença e sem que desse eu não irei ser curado Ódio do governo, do Flamengo e dos que estão no topo E eu era tão pouco pra poder impedir a enfermidade Acabou com a minha cidade, corpos no chão Corrupção, destruirão A doença se espalha tanto, a cidade coberta por chumbo branco Somente o desespero, a cidade em pranto O governo podia ter impedido, só que não O medo é decidir, a aniquilação Irmã, minha mãe, meu pai, a verdade eu sei O governo matou, todos que eu amei Eu me unir com os dogshot, pra mim é sua fama a saída Para destruir o mundo, pois eu tenho somentei mais três anos de vida E junto a eles fiquei forte, eu não me importo mais com a minha vida Tentei te matar, coração, não entendo porque você me protegeria Por dois anos eu sou ladrão, com a morte a me esperar Não esperem que o coração ia tentar me curar Eu sei que eu não tenho mais solução, nem adianta tentar Eu sou um monstro e nunca gostará A esperança que eu tive nunca vai voltar Mas então por quê? Enroma lágrimas por mim O coração me ensinou que a minha vida é minha E nada pode tirá-la assim Então por quê? Só por favor, o coração morreu só porque me salvou Seu próprio irmão, meu flamingo matou Sou bem-vivi O meu autonomia, toda por coração Eu conheci Eu tive um vinguinho, a minha tripulação Eu cometi Por isso não fia, também dá uma civilização Com a mão, não serve o coração Vira tanto o coração Um abraço feito dessa escuridão O que eu ora e a proponho rumo à união Com o zionkou Fique esperto, Kaidou Vocês do topo terão que enfrentar O cirurgião Bate minha mão E pinta a som É o coração Não secreta o seu fio Eu vou cordial Chama-se O cirurgião dá uma de um som E a cirurgia começou Já salva tudo, eu controlo Nem que o seu corpo desmontou Retirando os seus corações Só com o corpo de possessão Você só está ficando sem tempo Don't care Sem uma vez já estruturar Vergo Morrer Há um dois anos, três de grande guerra Os maiores fizeram nada É início dessa pia geração E agora as engrenagens estão quebradas Junto como o rio Essa é nossa brincadeira Ele só deseja Que eu tivesse esperança A liberdade que ele me mostrou Vou gerar o caos, esse é meu plano Acaba com o caído, vamos a ruar Se o capitão responde pelo seu pano Eu vou Minha geração contra o zionkou E os zionkou os que vão perder Não conhecem quem eu sou Big Mom vai conhecer Esse é meu despertar A minha sala e minha espada Se esse é meu último copo Então não posso errar Big Mom derrotada É o fim dessa aliança Mas de nós três sabemos que o rei será O cirurgião Morte em minha mão Libertação É o coração Não regreta o seu fio Trafalgar de amor O cirurgião Morte em minha mão Libertação É o coração É o coração É o coração Não regreta o seu fio Não pegou a sua Não pegou a sua Não pegou a sua Somos A CIDADE NO BRASIL